Música Você é uma misshorde? Cara, o boda é legal, o boda só sabe que... É bem discutida, gente, isso é isso, tá? Até porque com essa misshorde aqui, todo mundo vai querer ver o que que a misshorde tem. Com o nosso maestro, com o Fernando Resch, que é acima de qualquer suspeito. E o Correio que é me esforçado a operar, eu acho. Tá podendo tudo! Tá até sambando! Todos convidavam, tô sambando por culpa dela. Ela me fez crescer na parte até de sambar. Não passava só. Gente, amei vocês terem vindo aqui. Vocês todos, nós todos somos irmãos desse projeto. Música 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 Música